Olá, boa tarde, salve a Maria, hoje quarta-feira, mais uma live de perguntas com o nosso padre. Sejam todos bem-vindos à nossa live, continuem mandando as perguntas de vocês, vocês podem interagindo também durante a live, certo? Vamos esperar o padre chegar para a gente começar. Boa tarde, padre. Boa tarde, Samara. Tudo bem? Salve Maria, tudo bem, sua bênção. Salve Maria, Deus te abençoe e proteja. Que bom, mais uma quarta-feira, não é? Isso aí, estamos juntos mais uma quarta-feira. Isso, coisa boa. É sempre muito bom, né? Partilhar, aprender e vivenciar o que essa quarentena tem nos proporcionado, né? Verdade. Vamos iniciar, então. Pedir da Nossa Senhora, né? Ela que é a rainha, ela que é a mãe, ela nos acompanha nesta tarde também. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos começar. Vamos começar hoje pelas perguntas que chegaram no nosso Instagram da Sejule. Na aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela revela a ejaculatória. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Algumas vezes as pessoas rezam acrescentando e por aqueles que não recorrem a vós. Essa forma também é correta? Veja, começou a usar este complemento, né? Rogai por vós, por nós que recorremos a vós, né? Então, nós estamos pedindo à Virgem Santíssima que venha em nosso auxílio, nossa proteção e nosso socorro, né? Rezar esta ejaculatória, né? Claro, a Virgem Santíssima aparece e concede esta graça, desta bendita oração, né? Para que as pessoas se confiem a ela. Que vejam nela um sinal de Deus, uma graça especial de Deus que foi dada à Nossa Senhora, né? Muitas vezes, se as pessoas, né? Não recorrem, não buscam a intercessão de Nossa Senhora, a ejaculatória que é acrescentada, realmente eu não gosto muito de rezar, né? Já entrou quase que no cotidiano de várias pessoas. Claro, a gente reza, né? Para que aquelas outras pessoas, né? Porque rogai por nós que recorremos a vós, porque os inimigos da igreja, os inimigos da fé em Cristo Jesus, né? Estão sempre nos rodeando. Então, pedir a intercessão da Virgem é uma grande força, né? O diabo não pode ouvir o nome de Nossa Senhora, porque ele se sentiu traído e enganado por ela, né? A gente vê essa imagem no livro do Apocalipse, né? A mulher que dá à luz o filho é a representação de Maria, ou também pode ser a representação da igreja. Mas é esta mulher, a Virgem do Apocalipse, que ela está vestida da glória de Deus, né? Então, nós temos que recorrer a ela. Claro, digo, se acrescenta e por aqueles que não recorrem a vós, nós estamos pedindo proteção para aqueles que também realmente não recorrem à Virgem Santíssima. Está errado? Não, não está errado, né? Por quê? Uma rama protestante não crê, né? Na pureza de Maria, não crê que Maria continuou Virgem, né? Inventam que Nossa Senhora teve outros filhos e nós sabemos que nada disso é verdade, né? Maria foi escolhida por Deus como um grande dom para toda a igreja, né? Então, nós sabemos desta realidade, né? Que nos foi dada em Cristo Jesus, né? Pelos méritos de Cristo, a Virgem Santíssima é preservada do pecado. Ela não tinha mérito nenhum, mas ao ser escolhida e aceitar a vontade do Senhor, claro, ela é a escrava. E ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, segundo a palavra do Pai e a ação do Espírito, o Filho é gerado, né? Se a pessoa não crer na intercessão de Nossa Senhora, paciência, nós respeitamos. Mas podemos até pedir e colocar diante de Maria aqueles que não pedem a sua intercessão. E que com certeza Nossa Senhora também tem um olhar particular sobre todos eles. Não é um erro, né? Veja, a outra ejaculatória que também se reza muito no texto, né? Depois que a gente reza o Glória ao Pai, dentro da Legião de Maria e nas reuniões, nós rezamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Só que, quando a gente reza o texto, por aí afora, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levar as almas todas para o céu, socorrer principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, aumentai a nossa fé. Era até aí, né? Convertei os pecadores, dai-me os apazes, os dons do Espírito Santo. Aí, ó Maria concebida sem pecado. São José. E aí vai uma ladainha enorme. Aí o texto começa a ficar longo. Quem não tem costume de rezar desáve, as orações são muito grandes, né? Então, claro, são ejaculatórios, são pedidos que foram agregados, mas que não fazem parte, né? Fundamental do texto, mas foram acrescentadas e que não faz mal nenhum. Quem reza, quem quiser rezar, pode rezar, incluindo todas as ejaculatórias, ou não, rezar simplesmente até o glória ao Pai, que o efeito do texto é a oração, este contato, esta entrega a Nosso Senhor através das mãos da Virgem. Entendi. Já que falou-se do texto, né? Temos uma pergunta sobre o Rosário. Há uma ordem para rezar o Rosário? Ou a pessoa pode escolher por qual mistério começar? Veja, claro, quando a gente reza o Rosário, ou seja, os quatro textos, que hoje, né, depois o Santo Papa João Paulo II, abriu para nós a possibilidade de rezar os mistérios da luz, né? Então, claro, a gente começa sempre pelos gozosos, dolorosos, né? Os gloriosos, e depois o mistério da luz, seguindo a sequência da revelação. Mas, se você quer rezar, ah, de manhã, o sol radiante, eu quero rezar os mistérios da luz, não tem problema algum. Porque, repito, a oração do texto é para nos ajudar a passar este tempo meditando o mistério da vida de Jesus e a cada Ave Maria e Pai Nosso ruminando esta experiência, contemplando cada mistério, tá certo? Então, se deu vontade de rezar o da luz, depois vou rezar, não tem problema algum. Contanto que, se você tem este compromisso, consiga ir com Deus de rezar o Rosário, reze o Rosário inteiro, né? Não tem problema algum, viu? Certo. A próxima pergunta é sobre a leitura da Bíblia. Qual é a melhor forma para iniciar a leitura da Bíblia? Pelo Antigo Testamento, ou pelo Novo, ou por alguns dos evangelistas? Veja, a leitura da Palavra de Deus, né, para que a gente, para se começar do Antigo Testamento, é muito mais difícil, né? As palavras, a relação de Deus com a humanidade, com o povo escolhido, é mais difícil. É sempre muito bom começar pelo Evangelho de São Marcos, que é o menorzinho, ou até mesmo por uma carta. Mas a minha sugestão é, comece pelos Evangelhos. Comece pelo evangelista São Marcos. Ele começa, é o menorzinho, aí você vai pegando gosto, né? Na paróquia, nós já começamos o Evangelho de São Marcos e fomos para São Mateus, né? E a gente está lendo de carreirinha, como a gente diz. A gente lê o capítulo e o padre vai parando, explicando, dizendo, tirando uma dúvida. Porque, claro, na missa, durante a homilia na missa, é quase que impossível a gente trazer o aspecto teológico, a exegese, que muitas vezes é necessária, né? E depois, trazer uma visão pastoral. É difícil, né? Arrumar toda esta realidade para a gente expor em 15 minutos. E depois ainda tem as duas leituras. A primeira, a segunda, ainda tem o salmo. Os acontecimentos do dia a dia. Então, é muito difícil condensar. Então, a escola da fé que a gente faz na paróquia, se Deus quiser, a gente vai voltar tão logo para a pandemia. Então, a gente vai vivendo esta experiência e aprendendo cada vez mais. Então, começamos com o Evangelho de São Marcos, por ser o menor. E, a partir daí, vai para o de São Mateus, Lucas e João. Que João é um pouquinho mais complicadinho, né? Um pouquinho mais difícil até para a compreensão. Mas que, com certeza, depois de ler os três primeiros Evangelhos, o quarto, a gente poderia dizer assim, é fichinha, né? Já fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque você já vai tendo conteúdo para embasar a sua fé. E, claro, depois, você vai para os atos dos apóstolos, e depois vai para as cartas, tranquilamente. E, depois, você vem, claro, para o Antigo Testamento, começando do livro do Gênesis. E, claro, você vai ter esta visão mais clara, a luz do Cristo, que você já conheceu em profundidade, através do Novo Testamento. e você vai ver as passagens que fazem alusão a Jesus no Antigo Testamento. Certo. A próxima pergunta, nas missas assistidas pela televisão, nós precisamos fazer os mesmos atos que a presencial, como nos momentos de sentar, levantar ou ajoelhar? Foi uma pergunta interessante, né? Porque nas outras lives, a gente sempre teve esse questionamento sobre a participação, né? Sobre eu assistir à missa. E nunca tinham questionado sobre isso, né? É verdade, Samara. Eu achei bem interessante. Isso mesmo. Porque, claro, na missa presencial, a gente vive a experiência bem pertinho, né? A gente está com o padre, está com a comunidade toda. Então, seria interessante também fazer estas realidades. Tem no YouTube um canal que eles fazem uma sátira de certas missas, né? Então, de uma missa, uma caricatura de missa, né? Como é que as pessoas assistem à missa transmitida? Aí mostra um no computador, aí daqui a pouco, ah, esse padre demora muito, aí vai no banheiro, depois volta a tomar água, depois isso, depois aquilo. Se você está participando da missa, é o que nós temos. Hoje é a realidade que nós temos. Então, se você está na missa, participando, você fica de pé, né? O padre vai entrar, fica de pé, e você canta o canto de entrada. Cada gesto corresponde a uma vivência daquela fé, não é que você está vivendo na Santa Missa, né? Se você vai ficar sentado e bascruzado, como se estivesse assistindo um programa de televisão qualquer, a missa tem menos efeito na sua vida. mas se você participa, claro, todo o seu desejo, entendimento, aí você pega os textos, você pode até usar o seu celular, ou você pode usar um tablet, se você estiver assistindo pela televisão, hoje com as Smart TV você consegue ver muita coisa, não é? Então, a gente vai percebendo, que está chegando muita informação aqui agora no telefone, me perdendo um pouco. Então, essa realidade, é interessante que você, ao participar, você prepare o ambiente, né? Se você podia ficar sozinho, se for a família, chama a família, fica de pé, fica de pé, de joelhos na consagração, é Jesus a lei, pelos meios de comunicação, mas a gente tem a certeza que é Jesus, né? Quantas vezes está passando na televisão, aqui em casa, aí o padre vai dar a bênção, hoje em dia, eu de lado de cá, sendo o mesmo padre, o padre, no programa de televisão, está dando a bênção, eu recebo também a bênção e faço o sinal da cruz sobre mim, não é? Então, quando eu participo da missa, então, os gestos, o meu corpo acompanha a liturgia, e então, para melhor vivenciar, veja, para melhor vivenciar, eu também acompanho, mesmo estando em casa, então, acompanhar bem a missa pela televisão, ou pelas redes sociais, que o gesto acompanhe a liturgia, isso faz um bem enorme, porque nos educa, para que a gente não perca a noção do sagrado, nem se perca durante a celebração, que é muito fácil, imagine, se na missa, já tem gente que se perde, o pensamento vai não sei para onde, começa a bater papo, não sei o que, imagine dentro de casa, olhando pelo celular, com um monte de mensagem chegando, então, são essas situações, que precisam ser evitadas, para bem participar, mas o gesto, e o corpo acompanhar, é excelente. Douglas colocou aqui, também, fomos aconselhados também, quanto às vestes, no seu entendimento, padre, é válido também? Com certeza, se você está participando da missa, não vai estar com qualquer roupa, de qualquer jeito, veja aqui em casa, eu celebro de túnica, de estola, teve um dia, que eu levei a túnica, eu fiquei sem túnica, não celebrei, porque eu não vou celebrar, uma missa sem a túnica, que é a veste própria, do sacerdote, então, tenho que ter a túnica, e tenho que ter a estola, tenho que me preparar, então, naquele dia, eu fiquei morrendo, chateado, comigo mesmo, porque eu digo, meu Deus, eu levei uma túnica, para lavar, e na hora de pegar, acabei deixando a sacola, e ficou, aí no outro dia, eu tive que buscar, mais, claro, a veste própria, para participar, não é? É como a veste própria, lá no interior da gente, não é? O nosso coração, para vivenciar a Santa Missa. E isso, e se tratando dos espectadores também, isso que eu quero dizer, isso mesmo, está em casa, não vai estar de pijama, né? Ai, está acordando agora, está de pijama ainda, vou assistir a Missa, aí ali de pijama, poxa, só se tiver o interesse, de assistir uma outra Missa, mas eu acho difícil, não é? Não é porque a televisão, está no quarto, com tanta facilidade, que diz assim, ah, já cumpri o preceito, vi minha Missa, deitadinho aqui na minha cama, não, não é? Então, por isso, a disposição interior e exterior, porque o gesto vai falar daquilo, não é? Que eu estou celebrando, que o padre está celebrando, e que está transmitindo para a gente, então, é muito importante, não é? Que a gente viva esta experiência, e que sejamos capazes, não é? De realmente nos apresentar, já que é a única possibilidade que temos, vamos apresentar com dignidade, diante do Senhor, que vem ao nosso encontro, pelas redes sociais. E aí fica a dica, como diz a história, tem aquela hashtag, fica a dica, com relação a esse comodismo, que às vezes a gente sente dentro de casa, como o senhor falou, acordei, estou de pijama, está transmitindo a Missa, já vou aproveitar e assistir a Missa, então tem que ter esse cuidado também. Isso, é o zelo, pelas coisas de nosso Senhor, é muito importante a gente estar atento a essas realidades, o zelo, pelas coisas de nosso Senhor. Eu sempre disse, nos encontros com vocês, jovens da Legião do Maria, que nós não podemos nunca nos acostumar com o sagrado, nunca nos acostumar com as coisas de nosso Senhor. Quando a gente se acostuma, perde-se o sentido. Então, cada Missa é a Missa, é a Missa da nossa vida, se a gente não tiver mais tempo de outra, é esta Missa, quando eu vou para o altar, eu me preparo para esta Missa, não é a de ontem, nem vai ser a de amanhã, então é esta Missa que eu vou celebrar, com toda a dignidade, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a reverência. Lembro-me um fato, e sempre conto, quando falo desta realidade, o padre estava pregando o retiro para umas freiras, umas religiosas, e ele foi falar de Jesus, nosso amigo, e, claro, ele entrou, as meditações eram sempre na capela, e ele passou diante de Jesus sacramentado, e não fez nem reverência, nem se ajoelhou, nada, como se Jesus fosse qualquer coisa. As freiras já ficaram, tudo, gente, o padre nem olhou para Jesus, aí quando ele sentou na cadeirinha dele, ele disse bem assim, notaram que eu passei, sem fazer nenhuma reverência a Jesus, as freiras notamos, quem não notaria, aí ele disse, fiz isto para mostrar que Jesus é nosso amigo, epa, epa, aqui está o grande problema, aí a superiora disse bem assim, irmãs, levantem-se todas da capela, que o retiro acabou. Claro, um padre que fala que Jesus é nosso amigo, que é nosso irmão, que é companheiro de caminhada, e não tem nenhuma reverência, nenhum respeito a Jesus, que é alguma coisa estranha. Então, acostumar-se com o sagrado, é aos poucos, e perdendo a fé. Deus é Deus, né? Jesus é Deus, e continuará sendo Deus, por sempre e para sempre. E nós não seremos um nada, diante da grandeza de Jesus. Por isso, todo amor, adoração, reverência, a Jesus. Deus, né? Então, nós temos que nos debruçar diante de Jesus, nos reverenciar a Ele, né? Toda vez que passa diante do Sacrário, principalmente Jesus que está exposto, né? E nós faremos essa experiência amanhã, amanhã, dia de Corpus Christi, nós vamos ter um tempinho aqui, né, Samara, para a gente falar um tempinho deste momento tão belo de Corpus Christi, né? Vamos aproveitar e a gente vai assistir amanhã a missa às nove e depois ficaremos em adoração das dez até às três e meia da tarde, transmitido pelo YouTube, o meu canal, né? Você pode acompanhar esta adoração eucarística. Vamos à próxima pergunta. Então, é uma pergunta que ela já foi respondida, eu acredito que a pessoa que perguntou no dia não pôde acompanhar a live e é sobre o estudo do manual na reunião da cúria, né? Que pergunta por que que ele só é feito na reunião do presídio e não na reunião da cúria. Veja, são reuniões distintas, né? A leitura espiritual se recomenda que seja dada, feita do manual para a base da locução, certo? Então, lê o manual como a leitura espiritual que seja do manual para se fazer o estudo do manual. Mas, na reunião de cúria, Não tem o estudo do manual, né? Então, é convencionado, né? Claro, não tem explicitamente no manual, né? Porque as pessoas perguntam por causa desta dúvida, né? Mas a orientação que nos é dada, né? Dos senatos, é que na reunião de cúria não existe, né? O estudo do manual. Faz-se uma leitura espiritual que é recomendada que seja do manual, né? A leitura espiritual seja do manual para dar base à locução que deve ser feita em todas as reuniões da cúria. Certo. E a outra pergunta que também já foi respondida, né? É se é pecado fazer tatuagem. Veja, nós respondemos tem umas duas ou três semanas já, né? Então, em relação a isso, e aqui também no meu Facebook tem mais uma pergunta, depois a gente vai colocar também. Veja, a tatuagem, né? É uma marca para o resto da vida. A marca que nós, católicos, devemos carregar é de cristão, de católico, né? A cruz de Jesus, né? Que ele nos redimiu e nos salvou nos dando vida nova. Essa sim, nós deveríamos ostentar em nós, né? Trazê-la no peito ou uma corrente, né? Ou algo do gênero. Só que, claro, quando eu falei ostentar, mas no sentido de carregar consigo. Não para que o mundo veja, porque não tem necessidade de que o mundo saiba que você é católico, que você pertence a Maria. Não. Mas, é como uma experiência pessoal. Trazer uma marca de Jesus é viver esta experiência profunda com ele, né? E por ele, certo? Fazer uma tatuagem é você manchar a sua pele para o resto da vida, né? Claro, a gente sabe que existem hoje até algumas tatuagens para identificar pessoas com certas doenças. Alguns diabéticos, né? Eles tatuam, acho que é no pulso, né? Tem um sinal que eu vi até um dia desses, né? Eu digo, olha que interessante, porque, né? Uma pessoa tem um acidente, uma coisa, o médico não sabe que é diabético, mas ele traz uma pequena tatuagem que indica e está se tornando parece uma convenção em alguns países já para que as pessoas tragam um pequeno sinal, muito pequeno, né? Algumas pessoas tatuam família, outras, né? Mais exagerados fazem aquela camisa, um braço, está na moda. O que a juventude gosta é coisas de moda. O piercing no nariz, o piercing na orelha, é um monte de brinco, é um pinuricalho já na orelha, né? No nariz, no umbigo, em tanto canto, né? Que o povo vai botando, fura a língua, perfura a bochecha, meu Deus. E aí as pessoas vão se desumanizando. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E as pessoas querem se desfigurar. A gente poderia até dizer, ah, tem algumas pessoas que ficam até simpáticas, né? bonitas, com uma tatuagem, com o piercing, com isso ou aquilo, mas tem que lembrar que o tempo passa, se você desenhou na sua pele uma uva, com o passar do tempo ela pode virar um abacaxi, né? Com o stick e puxa. Uma uva passa. Uma uva passa, isso mesmo, né? Então, são coisas e situações, claro, é sempre uma questão de pensamento, né? É agradável a Deus você fazer um dragão, um diabo no seu corpo, né? O dragão é a figura do mal, né? Um diabo, uma caveira, que é um sinal de morte. A gente vê tantas pessoas, né? Uma vez eu encontrei com uma criatura, né? Num supermercado, e ele me viu com a estampa de Nossa Senhora Rainha do Mundo, e ele disse, eu também já acreditei nesta mulher. Olha aqui, aí levantou o braço e uma tatuagem, eu achei muito bonita, bem feita, de Nossa Senhora no braço, mas eu queria arrancar, porque eu não acredito mais nela. Eu disse, coitado. Eu disse, por acaso você nasceu de chocadeira, meu filho? Não, porque essa mulher, essa mulher, eu digo, essa mulher é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus, né? Então, nós cremos, ela não é deusa, nem mais do que Deus, né? Mas é a mãe de Jesus. Então, nesse sentido, o pobre se tornou evangélico, botaram tanta coisa na cabeça dele, que ele queria tirar a tatuagem de Nossa Senhora, que estava muito bela, muito bem feita, né? Claro, o pecado está em realmente você fazer algo que desagrade a Deus, que vá contra os princípios da igreja, da nossa fé, né? Então, ter este cuidado, este zelo com o seu corpo, né? Pensar que o seu corpo é templo do Espírito Santo. No templo do Espírito Santo, cabe uma tatuagem? Entendeu? Uma tatuagem qualquer. Ah, quero fazer o rosto do meu filho. Oh, meu Deus, que besteira, né? Seu filho, você vai ter pra vida toda, você vai ter uma foto dele. Hoje, a gente nem revela a foto, bota tudo no celular, no computador, né? Pra que ter estas realidades estampadas na sua pele? A gente não tem necessidade dessas coisas. Nós deveríamos imprimir na nossa alma a nossa fé em Cristo Jesus. Aí sim, nós deveríamos forjar no fogo para termos essa certeza que Jesus é nosso Deus e Salvador. Que cremos na ação da Virgem Santíssima em nossa vida. A nossa mãe, a Mãezinha do Céu, que caminha conosco. Aí sim, nós deveríamos ter. Mas estas futilidades, né? Não cabem a um cristão. Não cabe a um católico, não é? Se tem um pensamento de fazer, é melhor que não faça, não é? Compre um pingente, uma correntinha e leve consigo um crucificado, um tal, como sinal de consagração, de entrega a Jesus, com certeza, muito melhor, muito mais eficaz do que qualquer tatuagem que você possa colocar na sua pele. É, Padre. Por aqui, a gente encerrou. O senhor vai responder agora que chegou no seu Facebook. Isso. É uma pergunta de Mirelle Lima. Ela coloca aqui, Padre, qual o valor do ofício de Nossa Senhora para o cristão? Veja, o ofício de Nossa Senhora é chamado de ofício parvo. Bernardino de Burtis foi ele quem escreveu. E o ofício de Nossa Senhora acompanha os hinos. Como nós rezamos o ofício da igreja, a oração das laudes, a oração média, a oração das vésperas, a oração da noite e o ofício, então, os pequenos cânticos dentro do ofício de Nossa Senhora acompanham este mesmo ritmo. E então, nós temos os diversos cânticos dentro do grande cântico que é o ofício de Nossa Senhora. Quais são as graças que Nossa Senhora traz para todos nós? Nos livrar do inimigo da cruz de Cristo. Ela é a grande intercessora que vai pisar a cabeça do dragão, que vai realmente banir da nossa vida, vai fazer com que nós vivamos esta experiência mais profunda com Jesus. Então, o ofício de Nossa Senhora rezado todos os dias ou principalmente aos sábados, que é o dia dedicado à Virgem Santíssima, se por acaso você não pode ir à missa ou se realmente não tem possibilidade de ir à missa no sábado, reza o ofício de Nossa Senhora pedindo a ela que venha auxílio, que possa livrar de todo o mal, de toda a cilada do inimigo. Então, esta realidade que é colocada diante de nós para a vivência de uma boa fé, de uma santa fé em Jesus através das mãos de Maria. Chega mais alguma pergunta? Por aqui não. Então, o senhor vai falar agora um pouco sobre a celebração do Corpus Christi e também seria interessante o senhor dar algumas orientações, porque esse ano nós estamos vivenciando um ano muito atípico, já começou pela celebração da Semana Santa, que foi totalmente diferente, e aí eu queria que o senhor deixasse também algumas orientações sobre como vivenciar, como o católico vivenciar esse dia de amanhã. Como se falou, Samara, muito atípico realmente. A gente já viveu a quaresma que foi completamente diferente, estranha, e a gente que sempre confessa uma grande multidão nas paróquias, a gente não poder atender, porque, claro, o problema é de contágio para nós, mas de nós também contaminarmos alguém com esta pandemia. Então, as orientações, a primeira que o Papa nos deu foi de fazer um exame de consciência, fazer um forte exame de consciência, sentindo o peso do pecado e pedindo a Jesus perdão. Então, logo passe a pandemia, buscar o sacerdote para receber a absolvição dos pecados. Cada missa, e claro, a gente inclui a de Corpus Christi, fazer esta comunhão espiritual. Existem alguns modelos de comunhão espiritual que você busca facilmente na internet, onde realmente a pessoa, o comungante, pede a Jesus este desejo ardente de receber a Jesus. Como não pode recebê-lo, mas que eu sinta no meu coração toda a graça, toda a força do Espírito. O dia de Corpus Christi, veja, data do século XIII, quem institui é o Papa Urbano IV, no século XIII. Uma religiosa tinha falado, ele ainda não era Papa, e tinha falado para ele a respeito de que Nosso Senhor tinha dado uma visão a ela para que tivesse uma celebração que fosse dado o maior destaque à Eucaristia. era uma religiosa chamada Juliana de Monte Cornilon. E essa religiosa belga, ela pede ao futuro Papa, ao Urbano IV, que pudesse dar um destaque. Então, esta pequena devoção vai tomando corpo numa diocese. Depois, ali próximo, no ano 1264, Orvieto, acontece, onde o Papa estava com a sua corte, lá em Orvieto, na cidade de Bolsena, acontece o primeiro milagre eucarístico. Então, este milagre eucarístico, o que aconteceu? O sacerdote, antes de rezar, quando o povo reza o Cordeiro de Deus, o sacerdote parte o pão, coloca uma parte pequena no cálice, unindo o corpo e o sangue de Jesus, e ele reza uma oração em segredo. E o que aconteceu? Quando ele partiu aquela hóstia consagrada, a hóstia começou a sangrar. Começou a sangrar. e o sangue da hóstia começou a encher a patena. A patena é aquele pratinho de metal que se coloca a hóstia que já será consagrada. E o sangue começou também a derramar sobre o corporal. Então, a partir deste milagre eucarístico em 1264, o Papa Urbano VI, do ano IV, melhor dizendo, ele vai pensando realmente e estudando uma possibilidade de que toda a igreja no mundo inteiro pudesse celebrar este dia. Um dia dedicado ao corpo e sangue de Jesus. Depois a gente vai percebendo que acontecem outros milagres. Mas é interessante nós vermos o Papa Urbano IV teve, quando ele fez este decreto, teve uma pequena, pouca divulgação. Claro, a gente não tem as redes sociais como hoje que uma coisa do outro lado do mundo chega em todo canto. e então não teve uma grande repercussão nesta realidade, mas depois foi publicada uma bula chamada Transitorus que propagou em mais algumas igrejas e a gente está falando ali na Europa. Então em Colônia, na Alemanha, o dia de Corpus Christi começou a ser celebrado a partir do ano 1270. A procissão seguiu em Colônia e difundiu-se primeiro em toda a Alemanha, depois ela vem para a França chegando até a Itália. Em Roma, a primeira processão eucarística teve data em 1350. Veja quanto tempo foi passando para que a coisa... Lembrando que o Papa estava em Orvieto, não estava em Roma neste tempo. Então, são essas realidades que vão acontecendo na igreja e a partir dali a Eucaristia como o centro dos sacramentos, de onde nascem, onde realmente emanam os demais sacramentos, porque o sacramento por excelência é o próprio Jesus. Quando Jesus, na última ceia, diz isto é o meu corpo, quando ele diz isto é o meu sangue, então é a expressão de que Jesus se deixa por inteiro. é ele que se entrega. Entrega-se morrendo na cruz por nós, ele se entrega completamente e se deixa como alimento. O pão para saciar a nossa fome e o sangue para saciar a nossa sede. Então, muitos dizem ah, Jesus não está presente na Eucaristia. Os protestantes e luteranos pensavam ou até hoje pregam Jesus está presente somente durante a celebração. Quando termina a celebração desaparece a divindade do Cristo. Impossível. Quando Jesus se torna presente na epíclese, na missa, ou seja, quando o sacerdote impõe as mãos e diz enviai o vosso Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus vem sobre as espécies que serão consagradas e é este Espírito Santo por meio das palavras do sacerdote que vai santificar o pão e o vinho. Que deixarão de ser pão e deixará de ser vinho para se tornar o corpo e sangue de Jesus. Há outra realidade também que é necessário que a gente tenha muito em mente para não gerar confusão. Então, o pão deixa de ser pão para se tornar corpo e o vinho deixa de ser vinho para se tornar sangue. Claro, a matéria é o pão a matéria é o vinho e tem que existir a matéria se não tiver o pão se não tiver o vinho com a água não se pode ter o sacramento do corpo e sangue de Jesus. Então, a matéria tem que existir. Então, cada sacramento tem matéria e forma ou fórmula. Então, quando o sacerdote pega a matéria que é o pão e une a palavra que Jesus disse tomai e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, neste momento a matéria unindo-se a palavra na transsubstanciação. A substância permanece a mesma. A gente come e é pão que tem gosto de pão mas através da nossa fé nós sabemos que é Jesus. Do mesmo modo a matéria do vinho e a palavra da consagração tomai e bebei isto é o meu sangue sangue da nova aliança e toda esta realidade. Jesus diz fazer isto em minha memória em memória de mim. então novamente temos a transsubstanciação. Deixamos de ter o vinho para ser o sangue de Jesus. Claro, como eu disse a matéria tem que permanecer a mesma. O vinho permanece. Cheiro de vinho gosto de vinho. Mas pelas palavras da consagração como a transsubstanciação ou seja, a substância permanece. A matéria é a mesma, mas a substância é o Cristo. É Jesus que se faz presente e que se dá por todos nós. Claro, este ano tão atípico, tão difícil para nós e para toda a igreja. No momento de que todos pudessem ir à igreja para receber hoje a igreja católica nos permite dar a comunhão nas duas espécies. Claro, nós sabemos onde está o corpo de Jesus está o seu sangue. E onde está o sangue de Jesus claro, está o corpo de Jesus. Então, como um gardopão ou como um gardovinho eucarístico daria a mesma coisa. Falando assim de modo muito simples. Então, porque a gente tem pessoas que são cíliacas, não pode se alimentar do glúten e então por isso não podem comungar da hóstia. Então, elas comungam somente do sangue de Jesus. Existe esta realidade. Só que na quinta-feira santa nós damos a comunhão nas duas espécies. Claro, neste simbolismo tão forte. Claro que, repito, nós sabemos que comungar uma das espécies é comungar todo o corpo de Jesus. Mas, neste dia dedicado ao corpo e sangue de Cristo, nós damos a comunhão nas duas espécies. E como fazer no dia de amanhã impossibilitados? Veja, claro, participe de uma missa, a gente falou pelas redes sociais, a gente não pode abrir as igrejas, as pessoas ficam perguntando padre, eu posso ir à missa na sua paróquia? Não, não pode. Como todas as outras paróquias, a gente não pode. Primeiro que é um decreto do governo, a gente não vai desobedecer nem ao governo do Estado e nem tampouco o decreto que o nosso arcebispo nos escreveu. Quando a gente fala da obediência, a gente precisa estar muito atento. Não vamos desobedecer nenhuma lei civil nem a lei da igreja. Não, quando o bispo fala, ele fala para que nós sejamos capazes de obedecer. quando pudermos abrir as igrejas, elas serão abertas tranquilamente. E então, como dizia, eu transmitirei a Santa Missa às nove da manhã pelo meu canal no YouTube e agradeço a todos que se inscreveram no meu canal. Foi uma luta grande, Samara, e a gente querendo transmitir. Porque é mais fácil transmitir pelo YouTube porque se a pessoa não tiver... Ah, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, muita gente, muito idoso, não tem. E quando a gente tem um canal no YouTube ao vivo, você clica no link que alguém te mandou e já abre imediatamente. Então, é mais fácil. Algumas idosas diziam, Padre, eu não sei dessas coisas, mas eu gosto que o senhor manda, mas eu não sei nem ver. Mas agora com o YouTube, ai, Padre, quantas me mandaram mensagem. Eu consegui assistir a missa do senhor. Então, claro, sente mais alegria no coração, claro, o paroquiano, pessoas que caminharam conosco e caminham e que rezam pela gente, pela paróquia. Então, pronto. Nove horas da manhã vamos transmitir a missa pelo YouTube e depois vamos ficar em adoração até as três e meia da tarde, provavelmente, quando a gente vai arrumar um carro aberto para sair com o Santíssimo pelas ruas da nossa paróquia. já me perguntaram se a gente vai mais adiante. Não posso. Primeiro que o tempo não dá, e eu não posso também deixar de atender os meus. Primeiro eu vou o meu redio, as minhas ovelhas que eu não posso deixar de lado. Então, eu também tenho que estar muito a tempo para não deixar escapar nenhuma rua da paróquia, porque senão as pessoas vão ficar chateadas. Então, eu vou atender primeiro as ruas da paróquia. Então, e você em casa vai assistir, participando, a gente vai estar cantando, vamos fazer leituras bíblicas, leituras dos santos, dos padres da igreja que fizeram homenia no dia de Corpus Christi. Então, vamos aproveitar para viver este momento juntos. Não perca seu tempo vendo um monte de bobagem por aí afora. Não. Aproveite este tempo para rezar. Tire pelo menos uma hora da missa e mais uma hora para adorar a Jesus. Não é tão importante. Aí, agora que a gente sabe, será que dá tempo? Porque dizia, ah, eu não tenho tempo. E agora, com a pandemia, fico o dia todo às vezes sem fazer nada. Não tiro um prato da mesa, não lavo um prato, não lavo um banheiro. Oh, meu Deus! E a pobre da mãe agora tem mais trabalho. Né, Samara? Verdade. Antes a desculpa era a falta de tempo. E agora, qual é a desculpa? Isso mesmo, né? Então, são tantas realidades e outra, que momento tão bom para a família estar junto? Quantas famílias não tinham essa possibilidade? E claro, no meio de uma desgraça, a gente vê a luz, né? Então, poder estar com seu pai, com sua mãe, com seu avô, sua avó que às vezes mora em casa e você não tinha tempo, às vezes só tinha tempo de gritar, né? Olha aí, ver Jesus no outro, né? A Eucaristia é isso. Eu vejo, eu saúdo o Cristo do meu irmão. Então, vai pedir a Jesus a graça, a força do Espírito Santo para viver esta realidade, né? Não é o dia de Corpus Christi você ia para a missa, cumpriu o seu preceito e depois não fazia nada. Não. Então, a cada dia viver esta experiência do amor de Deus e trazendo. Esse ano a gente vai sentir falta dos tapetes. já ia falar. Que tem se tornado uma tradição no Brasil tão bela. Mas, quem sabe, ainda este ano, passando a pandemia, a gente não pode fazer uma outra festa envolvendo toda a igreja no Brasil inteiro e fazer um grande momento de realmente celebrar a vitória de Cristo nas nossas vidas. Então, nada está perdido, tudo está em Deus e nós podemos viver esta experiência. não é? Pois é, chegou mais alguma questão por aí pelo Facebook porque por aqui encerraram-se as perguntas. Deixa eu ver aqui, tem um aqui. Mirendes, muito obrigado. Que Deus se proteja, não perca suas lives. Ela é vice-presidente da Legião de Maria da Cúria de Ribeirópolis. Olha aí o nosso abraço. Passou seis anos como tesoureira e dirige agora o presídio. É presidente e está apresentando. Isso mesmo, que bom, viu? Mirendes, Deus abençoe. Não, não temos mais perguntas não hoje, né? Mas é interessante, né, que este dia de Corpus Christi deve nos levar a uma reflexão, como todo este período, né? Este período com essa grande dificuldade, com esta pandemia, né? E nós precisamos perceber os sinais. Porque um grande problema desse, de saúde mundial, a gente foi percebendo que os nossos hospitais que já estavam precários eram muito piores ainda, né? Tinha que chegar a uma epidemia deste nível tão alto para que as autoridades pensassem um pouco mais, né? Naqueles que garanquem, que necessitam do sol. Não está bom. Isso não quer dizer que está bom, não. E a gente ainda vai sofrer muito, viu? Depois que passar a pandemia. Porque tudo isso que foi comprado vai sair do bolso de quem? Do nosso bolso, do seu bolso, viu? Então a gente precisa estar muito atento. E outra coisa, né? Que desgraça tão grande as pessoas se aproveitando. Uma empresa que vende, sei lá, café, vende chocolate, revendendo respiradores. E ainda compraram. Meu Deus! Respirador que não presta. Veja que absurdo, né? Como as pessoas vivem da boca pra fora a sua fé. Por quê? Ah, não, eu sou cristão. Ah, eu acredito em Jesus. Acredita nada. As pessoas passando necessidade, morrendo, né? E vou vender uma coisa que não é da minha alçada e que ainda não presta. Então, são coisas e situações que a gente vai cada vez mais ficando de boca aberta. A que ponto a humanidade, o brasileiro, querendo tirar vantagem de tudo. Misericórdia. Aqui chegou uma perguntinha. Isso, Tati. Isso, ela quer saber, pergunta o que é a bula papal. Quando fala em bula, a gente só lembra de remédio, né? Verdade. É uma instrução, né? Eu lembro assim, né? Bula tem a ver com remédio que tem a ver com instrução. E é isso mesmo, né? Então, quando o Papa escreve uma bula, então, ou seja, quer dizer que ele coloca o selo dele, né? Então, a bula do Papa é um documento que ele atesta uma realidade que atinge a nossa fé. Então, quando nós ouvimos aqui a bula do Papa sobre a Imaculada Conceição, então, é um documento onde a igreja já rezou, onde a igreja estudou e agora vai proclamar a fé, este dogma, então, vem uma bula do Papa. Ou seja, o documento com selo para dar a autenticidade daquela realidade, daquela exposição que nós temos que crer, né? Como católicos. todo o documento do Papa é pro católico. Quem não é católico, se não quiser ler, não quiser acreditar, não precisa também criticar, não, porque não é pra você. O que a gente vê por aí afora é uma pessoa que é à toa, que se diz ateu, que não crê em nada. A igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é pra gente, o Papa. Escreve é pra mim. Pra quem acredita. Isso mesmo. Quem tem fé em Jesus, quem não tem fé em nada, vai viver do seu jeito, minha gente. Deixa a gente em paz. Não é verdade? Tem um comentário aí, ó. Tem. Eliane Santos Gomes, ela diz, não sou legionária, mas amo Nossa Senhora. Não deixe de assistir, pois é uma verdadeira catequese. Parabéns. Ah, Eliane, o cheiro é da minha equipe de Nossa Senhora. Eu sou conselheira espiritual, né? E Eliane sempre faz propaganda das nossas lives, do Sejú, né? Está sempre com a gente, né? Uma grande companheira. Deus abençoe, viu? E Eliane proteja. Um abraço no esforço, paixão e nos filhos. Pois é, Samara. Acho que encerramos por hoje, hein? Isso. Vamos rezar uma salve, rainha, agradecendo a Nossa Senhora, mais este encontro, né? E claro, preparar o coração para o dia de amanhã, né? Este dia tão sublime, né? De Corpus Christi, onde toda a igreja, né? No mundo inteiro, vai vivenciar este momento com Jesus. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, 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 bradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses nossos olhos, misericordiosos, amém. desenvolvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seja digno das promessas de Cristo. Veja, o Evangelho de Amanhã de Corpus Christi, está no capítulo sexto, de São João, no versículo 51 ao 58. E eu vou ler só o trechinho aqui, e depois eu dou a bênção, e a gente conclui este encontro de hoje. Jesus disse à multidão dos judeus, Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei, é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, é palavra de Deus. É palavra da salvação. Foi o próprio Jesus que disse, Eu darei a minha carne. Isto é a Eucaristia. Então, esse é Jesus, que deu a sua carne. Vejam, não sei se já perceberem, em algumas igrejas, no Sacrário, tem o Pelicano. E Santo Tomás de Aquino, fez o cântico de adoração, cantando, Pie Pelicane. E o Pelicano, sagrado Pelicano. Sabe por que o Pelicano é a imagem de Jesus Eucarístico? Porque se o Pelicano, a fêmea que chocou os seus filhotinhos, não tiver com o que alimentá-los, ela fura a própria pele. Ela se machuca para alimentar os seus. É a imagem de Jesus. Na cruz, se deixa por nós. Derrama o seu sangue, para nos salvar. Veja que bela figura, da Eucaristia, para nós. E a oração do dia, diz assim, Oremos. Senhor Jesus Cristo, deste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dá e nos venerá, com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher contigo, continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Samara. Um abraço a todos. Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, Padre. Quero agradecer, né, todos que acompanharam a nossa live, né, chegou mais um comentário, agradecendo pela catequese. Quanto mais conhece, mais ama, hein, realmente, né, quanto a gente estuda mais, a gente mais conhece, a gente vai criando mais amor, vai tendo mais curiosidade. Então, continuem participando. Próxima semana, quarta-feira, às quatro horas, certo? Vou mandando as perguntas de vocês e espero que tenham gostado da nossa live hoje. e aí. E aí E aí